Fala pessoal do Aero, tudo bem? Quem já é piloto já sabe que o simulador é parte da vida, não tem jeito. De tempos em tempos você tem que fazer um treinamento no simulador. Agora, quem não é da área de aviação, quem só é curioso, deve imaginar pra que serve o simulador de voo. Existem aí os simuladores de voo caseiro, aquele que você dá uma treinada em casa. Mas o mundo da simulação de voo vai muito além disso. Eu tô aqui hoje num centro de treinamento em Guarulhos, o CAI, pra mostrar pra vocês como é que é feita toda essa sequência de treinamento nos simuladores de voo mais avançados que existem. Tudo bem, Coelho? Tudo certo, tudo tranquilo. Esse aqui é o Coelho, vamos lá. Você é instrutor então aqui do CAE, né? Sou instrutor do CAE. E como é que funciona essa primeira recepção? O primeiro lugar que você chega aqui na recepção é olhar aqui a sua escala, pra você saber qual é o seu simulador. E aqui é 24 horas, não para nunca? 24 horas, não para. Roda 24 horas, não tem sábado, não tem domingo. Pra não dizer que tem Natal e Ano Novo, o resto funciona. Vamos então pra primeira parte que é a sala de briefing. Vamos lá em cima. Vamos lá então. Ok, vamos entrar aqui na nossa sala de briefing, tá? Hoje do nosso simulador. Você já viu lá embaixo o que seria no simulador 11 hoje, né? Sim. Então aqui, aqui é que nós vamos realmente começar a te mostrar como se voa. Entendi. Aqui é como se fosse uma sala de aula pro que vai ser feito no simulador. Exatamente. Esse aqui é o painel exatamente do avião que eu vou voar. Aqui você já estudou isso aqui, você fez Ground School, você já fez o simulador fixo, que é o Fixed Base ou FTD, que vocês fizeram já. E agora nós vamos começar a botar isso em prática. Muito bem. Então aqui é onde a gente vai começar a fazer o briefing. O briefing, ele é uma passagem daquilo que a gente vai ver no simulador. Exatamente. O briefing hoje nós vamos fazer aqui pra você seria a primeira sessão já do simulador completo, do Full Flight Simulator. Esse briefing, ele é todo pormenorizado do que você estudou no manual pra poder começar a botar o avião pra funcionar. Aqui é toda a teoria. Você tá muito próximo da prática e você vai ter que aplicar tudo isso aqui. Quanto tempo mais ou menos leva essa parte mais teórica aqui na sala de briefing? A sala de briefing é aproximadamente uma hora e meia. Então você vê, nós vamos falar uma hora e meia sobre o que você vai fazer lá, e você aqui tranquilamente já tá com uns 90 dias de instrução. Então o piloto que ele tá fazendo esse treinamento final aqui já é um piloto profissional, já é um cara que tem isso como carreira. Ele já entrou, aqui ele é um profissional. Agora eu vou demonstrar pra você as emergências do simulador. A nossa saída de emergência, a casa tem algum problema de fogo no prédio, a gente tem que parar o simulador e às vezes vai cortar toda a energia. Então a gente tem que cortar por aqui e provavelmente não vai ter a escada. A escada pode estar levantada. Se não tiver a escada nessa hora, o que acontece? A gente vai ter que sair por aqui. Coelho, eu tô vendo que além da cabine ali, do cockpit de fato, tem toda essa parte de trás. O que é isso daqui? Isso aqui é todo o controle do simulador. Tudo que acontece lá na frente é o problema aqui atrás. Chuva, sol, neve. O instrutor não fica do lado do aluno, como no avião. O instrutor não, o instrutor fica aqui atrás. Enquanto eu tô aqui na posição de piloto em treinamento, o coelho, ele tá na posição de instrutor agora pra programar os problemas que vão acontecer durante o voo. Então o instrutor, ele já sabe quais são os procedimentos que ele vai colocar ali, quais são os problemas que ele vai colocar durante o voo. Pro piloto em treinamento, tanto piloto quanto copiloto, é surpresa, porque uma emergência pode acontecer a qualquer momento. Então existem procedimentos que os pilotos já sabem como atuar ali, como um fogo no motor, por exemplo, que ele já tem o checklist de memória. E existem outras situações que aí sim ele tem que pegar os manuais e seguir aí os checklists dos manuais. Quando um piloto vai começar aí o seu jet train, ele vai começar a voar um jato, quem que determina o tipo de treinamento? Isso vem da companhia aérea? Isso já é pré-estabelecido por algum órgão? Não, você tem um programa de treinamento, ele é fundamentado no fabricante... Da aeronave. Da aeronave. Aí, dentro desse programa de treinamento, que você vai treinar. Os simuladores de voo são utilizados pro primeiro contato e treinamento de novos pilotos em aviões comerciais. Como a carreira na aviação comercial inicia como copiloto, os profissionais começam e seguem com os treinamentos no assento direito, até se tornarem comandante pra daí sim mudarem de posição. Como você já tá na esquerda, você é um privilegiado, né? Normalmente começa na posição de copilota, porque ele vai trabalhar na companhia aérea como copiloto, ele não começa como comandante. Vamos lá? Então, eu vou dar o motor, agora tiramos o parking brake, né, pra não dar alarme nenhum, e vamos fazer como se fosse uma decolagem normal. Ou seja, a gente sente não só o movimento, mas a vibração, tudo. Ah, tudo direitinho. Vamos manter aqui, ó, no meio da pista, tá vendo? E eu vou começar a reduzir o motor, ó, devagarzinho. View on, rotate. Já estamos só com o motor, ó. Só pra o pessoal entender o que a gente tá fazendo, a decolagem foi uma decolagem sem o motor direito, e agora pra compensar essa força que o motor esquerdo tá fazendo, empurrando o avião, eu tô tendo que pisar no pedal esquerdo, pra poder manter ele em linha reta, né? No caso de um treinamento real, seria só isso, pro piloto sentir qual que é a reação dele, ou ele teria que fazer todo o procedimento? Vai fazer mais procedimentos. Depois que você atingir um autostúrido de segurança, a primeira coisa é você ter que voar. É voar, navegar e comunicar. É importante lembrar que na simulação, mesmo sendo uma simulação com pilotos em treinamento, segue todo o checklist. Vai fazer todo o checklist de emergência. Aqui, ó, como a gente tá conversando, a velocidade tá mais alta, nós vamos começar a descer pra 6 mil pés, nós perdemos o motor, a gente vai perder bom hidráulico. Você tá esquecendo do pé, aí ó. Aqui eu tô no piloto automático, eu tô... Não, você tá no piloto automático, mas nós estamos todos errados aqui, porque você tá esquecendo do básico, pilotar o avião. Tô conversando aqui, tô esquecendo de fazer o treinamento. É interessante, porque você vê, nós estamos fazendo tudo isso, e estamos voando. Não da maneira correta, né? Mas você vê que é seguro. Vamos voltar pro aeroporto? Dá pra gente pousar, monomotor? Até dá. Então agora a gente estaria indo pra uma simulação de fogo no motor. Então o que que vai acontecer? Eu programei que vai começar o fogo com 147 nós longos, depois que a gente começar a sair. Vamos tirar o parking brake pra gente poder decolar. Mesma coisa, tem que pisar no freio? Pisa lá em cima, ali ó. Olha lá, saiu, apagou a luzinha, né? Aí ele tá liberado, eu mantenho ele alinhado. Viu? Ah, eu lotei. Agora devagarzinho. Olha lá. Ó. Pegou fogo. A primeira coisa que eu faço é parar com essa... Já sei que tá pegando fogo. Então agora o que eu faria? Na decolagem, a hora que atingiu a altitude ali de mil pés, que é no caso de treinamento, você segura o motor bom, que é o motor 1, né? Segura ele aqui. Eu vou tirando esse motor. Aí lembra aquele negócio de calçar o pé? Tô calçando o pé esquerdo. Aqui é um triangulozinho, tá vendo? Tem a parte de trás. Você já fez um movimento mais brusco, ele saiu, ó. Desacoplou o piloto automático. Vamos botar o piloto automático aí pra você. Vou cortar o motor agora pra valer, né? Você já tá voando mão no motor aqui, né? E vou apagar fogo, ó. Eu puxo isso aqui, ó. Esse que tá aqui. O que que eu faço? Aqui eu tô cortando hidráulico, tô cortando óleo, tô cortando combustível. O que que tá acontecendo? Vai começar a instrução do fogo. Mas você não reaciona aquele motor. Isso aqui, nossa. Isso aqui você tem que voltar de qualquer jeito, o mais rápido possível. E todo esse procedimento que você fez aqui, o piloto já tem que ter isso de memória. Olha o que eu sou, como a gente fala, take action, você faz as ações, né? Com os dois acompanhando, tudo muito sincronizado. E aí que tá a importância do simulador. Pra ter essa memória, como eu falei lá atrás, o piloto já tem que ter treinado isso, porque a gente quer que isso nunca aconteça numa situação real. Lembrando que esse vídeo, a ideia não é eu fazer um treinamento real, né? É, é só pra gente mostrar pra que que serve um simulador e o que que se faz num simulador. E a segurança que ele dá ao piloto. Exatamente. Bom, aqui a gente voltou então pro aeroporto. A ideia foi mais mostrar alguns treinamentos. Eu acho que é importante dizer o seguinte, quando a gente fala em simulador, quem é leigo até imagina que seja um videogame ali, né? Mas não, isso tá longe de ser um videogame. Isso aqui é uma coisa muito real, uma coisa muito séria. E durante o voo, o Coelho tava me falando que, durante o treinamento real, né? Que o que a gente fez não foi um treinamento real, não existe essa conversa. Porque o meu objetivo aqui é mostrar pra vocês o que que é o simulador, o que que tá acontecendo. O Coelho foi me explicando e tal. Treinamento real não tem essa conversa dessa forma, né? Não, isso bate papo não. Não existe, né? É, porque é extremamente técnico. Cada um sabe o que tem que fazer. E aí o que acontece? Você está com uma emergência. Então a tensão tem que tá redobrada. Quanto tempo é o treinamento de um piloto num simulador como esse? São aproximadamente de seis a sete sessões de Fitbase. Que é aquele sem ter o Full Motion. Sem ter o Motion. Dez sessões de Full Flight Simulator. Se precisar, ainda tem algumas sessões extras. E cada sessão dessa é mais ou menos quantas horas? Quatro horas de sessão, mais Briefing e Debrief. Dá um total de seis horas. Esse é o tempo que ele fica aqui, então é um dia, mano. Coelho, obrigado. Pô, estamos aí às rodas. Mostrar isso aqui foi sensacional. Foi realmente uma sensação diferente. Esse então foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu comentário aí, falar o que você achou do simulador. Se você é piloto, comenta aí algumas situações até estranhas que você já passou no simulador. E não esquece de deixar seu like também e se inscrever no canal. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.